Fica tranquilo, viu meu filho? Fica tranquilo. Ninguém vai fazer mal pro teu pai, não. Ninguém vai prender ninguém. E eu vou estar o tempo todo pensando em você, viu meu filho? Vou segurar essa pra meu filho. Não põe isso na sua cabeça, Marcos. Não faz bobagem. Então casa comigo. Mas você não queria. Mas agora eu quero. Quero hoje. Agora, se for possível. Mas e pra que isso? Por causa dele, Lili. Por causa dele. Dá ele aqui pra mim. Ah, não. Puxa. Mas agora sou eu que digo. Eu só me caso com você se você sair livre desse julgamento. Você, doutor, por favor, o amigo me desculpa ter feito o doutor ter vindo até aqui. Não, não se desculpe por isso, seu Bruno Mezenha. Eu estou a seu serviço e a serviço do seu filho. Eu estive conversando com a minha filha e ela me disse que ontem... O que aconteceu ontem aqui nesta sala me deu bem a ideia de como está o ânimo do seu filho nessa expectativa que ele está vivendo da espera do julgamento dele. É, mas ela me disse que o doutor se irritou com ele. Não, não me irritei. Cada um reage à sua maneira diante de uma situação como essa, amigo Mezenha. Ele diz que vai chamar o juiz lá de sua ansiedade? O seu filho só está encobrindo o nervosismo dele. A ansiedade que ele está vivendo por trás de todo esse deboche, essa ironia. Ah, então, doutor. Nós vamos ter que controlar isso. Senão, na hora, ele pode botar tudo a perder. Como é que nós vamos fazer isso, doutor? Eu acho que estou falando com a única pessoa neste mundo que pode fazer com que ele bote os pés no chão e se dê conta da gravidade da situação que ele está vivendo. Eu? O senhor é o ídolo dele. Ainda não se deu conta disso? Mas como ídolo? Ele enterrou aquele infeliz naquelas areias. O senhor Bruno Nezenga. Para vingar o pai dele. E é nisso que eu quero basear toda a minha defesa. Agora, eu não sei como o seu filho vai reagir quando eu começar a falar da culpa da mãe dele em toda essa história. Eu?